Música Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Meu Deus, como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles se fizeram uma viagem Eles se fizeram uma viagem Meu Deus, meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem Eles se fizeram uma viagem Eles se fizeram uma viagem Não dou mais valor às coisas frutas da vida Acho que estou aprendendo a viver O sofrimento educou minha mente E mesmo assim não consegui entender Eric Tinei e a menina Bárbara Eu não consigo encontrar palavras Pra reunir o que sentimos agora É dizer faz falta Eu sinto a falta do Diego Machuca a falta da Camila Faz falta a ausência deles Faz falta Vou recordar E com amor lembrando sempre eu estarei Dedique essa canção sem exceção para vocês Valeu a pena o nosso convívio Um dia estaremos juntos Bem lá no céu, no verdadeiro paraíso Meu Deus, meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste e revoltado eu entro em desespero Que bom seria se eles voltassem